E é isso aí pessoal, bem-vindo ao canal Gameplay Maruska Legal quem tá acompanhando o canal aí, a gente tem tido jogos muito legais Tamo jogando competitivo agora, esse vai ser o quarto jogo, já ganhei 3 com o Pip Mudar um pouquinho agora, vamos jogar com o Rei Bomba E vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, né Eu tenho gostado bastante pessoal do competitivo Dá a impressão que o pessoal se une mais realmente pra jogar, não é aquele, é cada um por si O pessoal que escolhe tanque, joga realmente com tanque, faz o que o tanque tem que fazer O pessoal que joga com flanqueador, tenta flanquear os inimigos, é realmente bem mais interessante Eu aconselho quem ainda não fez os 12 personagens nível 4 Dá uma trabalhadinha, é bem rápido de fazer Eu não demorei acho que nem uma semana pra conseguir desbloquear os 12 personagens que precisava E tem valido a pena, os jogos no competitivo tem sido bem mais interessantes do que os jogos casuais Tô dando uma olhada no time deles, é bom que eles não tem a Sky ali, não tem nenhum inimigo que faça realmente um bom flanco Eles tem um pouco, eles tem a Kersi e o Shalin que dão dano de longe Tem que tomar um pouco de cuidado não ficar na linha de fogo deles, né Mas além disso E vamos cair de novo É O que é que é que é que é que é que é que a barra está começando O que é que é que é que é que o pessoal está começando Não está pronto ainda. mas acontece a gente tem que já perdemos o objetivo acho que infelizmente pode ser que seja o primeiro compadre competitivo que eu perca fui tentar parar e tirar eles de perto do caminho a gente ainda está com gente aí realmente não tem o que fazer melo aqui na volta eu quero ter que não para é que ela está estamos no eu acho que sim vai aqui eu 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 é pessoal que que pisada de bola deu nem pra comprar um round inteiro eu não consegui comprar outro item imagine no jogo anterior em meio round eu já tinha comprado três itens então vai fazer o que né 5 4 3 2 1 não é Use his... Atac o Wixomal! Atac! Me! An enemy is unstoppable. Those guards do not try. Viver o King, eu vi! Eu não vou dar... não ainda... Fim de novo! Viver o King, eu vi! Muita pesquisa, eu vou... Escalante! Tem um cartão de pôl! a 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 O cara só quer se tá fazendo o que ela quer no jogo, cara. Ela vem pra cima, ela faz o que ela quer no jogo e acabou o jogo, com certeza vai ser a melhor jogadora. Meu Deus do céu, gente... Olha isso, ele deu um tiro no chão e me matou. Cara, às vezes esse jogo... Ok... Enemy, killing spree. 30 segundos, weaponry. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1... You's just hanging, free! Class One, stand and win! Class One, stand and win! É pessoal, eu dei ficar indignado, o time está muito fraco, todos os times que eu tinha pego até agora estavam ótimos, mas... Esse time está muito, muito, muito fraco. Points spawning in 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Capture the objective. Ultimate is ready. Ok. Your king is on the fire! The spirits do not rest. Spring has come! Enemy killing sir is ready. O Champion. Oh, what is that? D vidare. Ainda! A razor efeito This is burning. Muito, muito, muito fraquinho, gente. Pelo amor de Deus. E o cara do nosso time ainda fez a melhor jogada. Foi uma boa jogada, não dá pra negar, né? Beleza, pessoal. Infelizmente, primeira vez que eu perco no competitivo, mas acontece. Um abraço e até a próxima.